Vamos falar de intolerância alimentar. Como é que estás? Há muito tempo que não havia. Há muito tempo que não havia. É verdade, é sempre um gosto. Ora bem, é especialista em nutrição, não é nutricionista. Não sou nutricionista, exato. E vamos falar de intolerância alimentar, que é diferente de ser alérgico. São coisas completamente diferentes. As alergias têm a ver com o nosso sistema imunitário, é uma resposta imunológica. Ou seja, o nosso organismo encara como inimigo um determinado alimento sem, na realidade, os seres. E, portanto, há uma resposta imediata, adversa, à ingestão desse alimento. E muitas das vezes até podemos ter problemas graves a nível respiratório, até levar a um choque anafiliático e provocar a morte. As intolerâncias alimentares têm muito a ver com reações adversas que estão ligadas com o sistema digestivo. Ou seja, têm muito a ver com questões de obstipação, ou diarreia, ou alteração entre um estado e outro. Portanto, há alterações do trânsito intestinal. Aquela sensação de barriga inchada, o edema abdominal ao final do dia. Flatulência. Muitas pessoas queixam-se quando chegam ao final do dia têm bastante flatulência, conjuntamente com o inchaço. Problemas digestivos em geral, como disse. Doce de cabeça, também é muito comum, é uma das reações adversas que as intolerâncias alimentares também causam. E problemas de pele. Temos os problemas dos eczemas, os pruridos, urticária. Também podem ser provocados por problemas que estejam relacionados com a alimentação. E quais são as vantagens, já percebemos que são todas, de sabermos a que alimentos é que somos intolerantes. Exatamente para evitar esse tipo de... Exatamente. Para diminuir-se estas reações adversas e muitas das vezes até para erradicar-se totalmente estes sintomas que temos. Portanto, no fundo tem a ver com uma melhoria enorme da qualidade de vida. Em geral, também está ligado... Normalmente as pessoas procuram as intolerâncias alimentares muito para perder peso. Ou seja, como uma última resposta e como uma última solução. Funciona. Eu diria que, no fundo, é como se fosse... É secundário. O principal objetivo tem a ver com a melhoria do sistema digestivo. Ou seja, tudo quanto é problemas tem a ver com o trato gastrointestinal. Aí sim, temos uma melhoria absoluta quando retiramos os alimentos a que as pessoas são intolerantes. Na questão do peso, normalmente, isso é uma reação secundária. Porque, como nós vamos retirar determinado tipo de alimentos que provocam obstipação, que provocam edema, inchaço. No caso das senhoras, por exemplo, melhora muito a celulite. Porquê? Porque as intolerâncias alimentares são boas naquilo que nós chamamos da obesidade edematosa. Ou seja, aquela que provoca a retenção de líquidos. E que leva, obviamente, à formação da celulite. E, de facto, quando nós detectamos o que é que as pessoas são intolerantes, nós conseguimos uma melhoria muito grande neste tipo de sintomas também. E como é que detectam essas intolerâncias, Paula? Olha, há duas formas, João. Até há bem pouco tempo, a única forma de detectarmos essas intolerâncias era através de uma análise que se fazia ao sangue, com recolha de sangue venoso. Neste momento, e na clínica IKEA, temos também a recolha de sangue, mas temos este novo sistema, o sistema através da biorresonância. No fundo, é um sistema computorizado, está ligado a um computador, é uma coisa, é rápido, é muito mais económico também, e na altura em que estamos, é importante referir isto, que uma análise ao sangue. E dá-nos uma resposta imediata, portanto, basta ligar o paciente a esta pulseirinha. Isto é uma pulseira que vai medir a nossa frequência eletromagnética. E, no fundo, os 520 alimentos que nós vamos diagnosticar estão divididos em 32 grupos. Vamos imaginar que é o grupo do peixe magro, o grupo do peixe gordo, carne vermelha, carne magra, lácteos, ovos, por aí fora. Portanto, e o que a Paula depois vai fazer é pôr-me a pulseirinha? Vou pôr-lhe a pulseirinha e depois vou fazer uma estimulação nos seus polegares, com aquela cantinha. Vamos estimular, Paula, vamos lá. Vamos lá. E depois, tem logo aí a resposta? Depois tem, demora alguns minutos, demora cerca de 3 a 5 minutos até processar a informação, porque são 520 alimentos e ainda é bastante informação. Mas eu penso que a produção está preparada com o quadro de uma paciente da I-Care, e que eventualmente nós podemos explicar como é que funciona e temos logo o resultado. Mas vai fazer uma análise, o teste a mim ou não? Vou fazer-lhe agora, se quiser. Eu quero saber quais são os alimentos a que são intolerantes. Claro, claro que sim. Então vamos fazer uma breve pausa e já voltamos aqui. Sim, senhor. Para perceber então, mas não custa nada, não dói nada. Nada, nada, nem cócegas faz, João. Nem cócegas, mas se me disser que eu sou intolerante ao pão, vamos ter problemas, que eu adoro torradas. Mas olha que isso é das intolerâncias mais frequentes dos portugueses em geral. Sim, porquê? Por causa da farinha de trigo, das farinhas refinadas. Mas depois já vamos falar sobre isso, vamos ver primeiro. Falaremos então, depois de uma breve pausa, sobre as farinhas refinadas. Para já, refinaremos mais uma pausa. Até já. A parte da Praça da Alegria, estamos a falar de intolerância alimentar. Agora sim vamos fazer o teste. Vamos lá fazer o teste. Então a primeira coisa que fazemos é, colocamos esta pulseira eletrónica. Ai, o que vai ser de mim? Vamos medir a sua frequência eletromagnética. No caso do João deve ser altíssima, de certeza. Veste que isto não exploda, não é verdade? Pronto, vamos lá ver. Ora bem, entretanto já colocámos aqui o primeiro e último nome do João, a sua data de nascimento. Ah! E? Agora, como lhe disse, vamos usar os polegares, está bem? Vou pedir que se coloque assim nesta posição e vamos usar aqui esta canetinha e vamos fazer esta... Estava a precisar de fazer as unhas. Esta estimulação... Esta estimulação vai ser feita 32 vezes, porque são 32 grupos de diagnóstico, como eu lhe estava a explicar. Neste momento estamos no grupo do peixe. E posso falar? Não há problema, não é? Pode, pode falar. Não há problema absolutamente nenhum. E, Paula, existem sintomas imediatos associados à intolerância alimentar? Existem. Quer dizer, eles não são tão imediatos quanto nas alergias. Nas alergias. Na grande maioria dos casos, nas alergias. Mas existem, de facto, sintomas que são, normalmente, são sentidos, podem ir até 24 horas após a ingestão do alimento. Por isso é que é tão difícil, nas intolerâncias alimentares, nós conseguirmos relacionar o que é que nos fez mal. A pessoa sente-se inchada, a pessoa está indisposta, tem cólicas, tem náuseas, tem uma série de sintomas e não consegue relacionar diretamente com o alimento em questão. Normalmente as pessoas dizem assim, pai, foi alguma coisa que comi. Exatamente, tem que ter sido alguma coisa que comi. Mas não conseguem associar. A grande vantagem deste teste é que eu consigo saber exatamente o que é que acabei, o que é que eu ingiro normalmente e que me está a fazer mal. Oi, 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 oi. E nós somos sempre intolerantes a algum alimento? Normalmente as pessoas têm alguma intolerância. São raros os casos das pessoas que não têm intolerância absolutamente nenhuma. São muito poucos. E normalmente as pessoas têm intolerâncias típicas, digamos assim, os produtos, já está, já terminamos. Os produtos lácteos, por exemplo, são dos produtos a que normalmente as pessoas são mais intolerantes em geral. Isso e muitas das vezes também às farinhas. Como por exemplo o caso da farinha de trigo, que, o que é que tem farinha de trigo? O pão, por exemplo. O pão, é isso. Que está na nossa mesa em todas as refeições, sobretudo no caso dos portugueses que tanto gostam, não é? Posso me tirar isto? Pode, pode, pode. Então vamos lá. Estou muito curioso de saber o que é que esse computador vai dizer. Vamos esperar quanto tempo mais, Paula? Vamos esperar cerca de 5, 7 minutos por aí, até ter a sua resposta. Muito bem, então se calhar vamos ao Sérgio Oliveira e já voltamos aqui, pode ser? Sim, senhor, claro que sim. O Sérgio Oliveira, bom dia! Passa muitas horas sem comer? Não, não, como várias vezes ao dia. A refeição é que aposta mais, qual é que é? Cana almoço. E cereais, costuma tomar? Também, sim. Quantas refeições é que estou a fazer por dia? 5. Faço o pequeno almoço, o almoço e o jantar e também faço meias refeições entre o almoço e o pequeno almoço e entre o almoço e o jantar. Portanto, o lanchinho, os dois lanchinhos. Como é que costuma ser o seu pequeno almoço? Oh, é uma quase porrada, gelo e pronto, não é nada. Costuma ser meio pãozinho com fruta e com iogurte todos os dias. E não sente necessidade de ter refeições intermédia? Às vezes. Pequeno almoço, o que é que costuma tomar o pequeno almoço? Cereais. Durante o dia, costuma beber leite e comer iogurte? Não, devia, mas não. Tem preocupação em ter uma alimentação rica em fibra? Sim, isso sim. Depende. Então, tanto pode ser uma caneca com o leite misturado com o café e umas torradinhas ou então uns cereais. Já fez dietas? Não. Já sentiu alguma vez a barriga inchada? Porquê que isso é coitado? Reações. Muita coisa. Costuma comer iogurte, se ir ver leite? Não, sim. Só não. O que é que são intolerâncias alimentares? Sabe-me dizer? São algumas reações que o nosso corpo tem em certos alimentos e que provocam reações menos próprias e que não é suposto por cá. Sabe o que é que são intolerâncias alimentares? Sim. O que é que são? Quando eu vou-se algum prótomo, algum alimento, não se faz mal. Você já sentiu a barriga inchada? Não, estou. Isto funciona bem. Já fez dietas? Claro. Resultaram? Sim. Já fez dietas? Sim. A alimentação que tomamos não é mais adequada. Portanto, o organismo vai reagir de forma... Inadequada. Inadequada e ficam os mal-dispostos e difere das alergias alimentares. As alergias alimentares já aparecem em sintomas e sinais. Nas intolerâncias não é tanto assim, acho eu. O que é que são intolerâncias alimentares? São precisamente alguns alimentos aos quais o nosso organismo reage tão bem, que pode eventualmente surgirem alergias, surgirem más digestões e pronto. Muito obrigado, Sérgio. Já voltamos a ti de novo. Entretanto, já aqui na nossa cozinha, a Paula trouxe alguns dos alimentos que provocam a tal intolerância. Sim, exato. Ou seja, os resultados podem ser muito diferentes, João. Isto é importante. A grande vantagem deste teste é precisamente percebermos como é que nós vamos adaptar uma dieta personalizada, inteiramente personalizada. Porque o João pode ser intolerante a um determinado tipo de alimento, ou a um determinado grupo de alimentos, e ver uma pessoa que não é, até está recomendada à ingestão desses alimentos. As intolerâncias alimentares têm a ver com o facto das pessoas terem enzimas enzimas que processam bem, fazem bem a absorção dos nutrientes desses alimentos. E nem todos nós temos enzimas a funcionar da mesma forma. O que é que eu trouxe aqui? Temos alguns produtos hortícolas. Normalmente as pessoas ficam admiradas quando falamos dos produtos hortícolas, e pensamos, mas as pessoas podem ser intolerantes à alfaça, à couve-flor, à couve-lombarda. Podem. Isto porquê? Porque os produtos hortícolas fermentam, têm um efeito de fermentação a nível intestinal. E muitas das vezes, quando nós não temos as tais enzimas para fazer bem a absorção dos nutrientes destes alimentos, temos um efeito de fermentação que é, no fundo, uma reação adversa, que vai dar origem à tal flatulência, eventualmente à tal diarreia ou à tal obstipação, e portanto são reações adversas que não são simpáticas, e que normalmente estão associadas a este tipo de alimentos, no caso das pessoas terem intolerância aos produtos hortícolas. Volto a repetir. Depois temos os ovos, também é muito comum as pessoas terem intolerância, nomeadamente à clara do ovo. E depois temos aquilo que é o mais comum de tudo, que é o leite, o leite de vaca e seus derivados, portanto quando a pessoa é intolerante ao leite, ela normalmente é intolerante à lactose, ao açúcar do leite, o que é típico nas intolerâncias, mais uma vez por comparação com as alergias, nós nas alergias temos um problema com as proteínas, nas intolerâncias temos um problema, sobretudo com os açúcares, e depois temos aqui o pãozinho. A tal farinha. Pois, que é feito de farinha... Os farináceos. Exatamente, os farináceos que é feito de farinha de trigo, a farinha branca, a farinha branca que está em todo lado, está nos bolos, está nas tostas, está nas bolachinhas de marinha, e era isto que eu queria chamar a atenção. Muitas das vezes, quando nós vamos fazer uma dieta, as dietas típicas, as pessoas são aconselhadas e bem a comerem de 3 em 3 horas. E o que é que é introduzido aqui? É introduzido o pão escuro, o pão de mistura, que tem trigo na composição, e portanto se a pessoa tem intolerância ao trigo, não consegue resolver o seu problema, continua a inchar, continua a ter os problemas em perder peso, embora obviamente melhor, porque o pão de mistura tem sempre menos porcentagem de farinha de trigo do que um pão normal, mas muitas das vezes também são prescritas as bolachinhas de maria e mais refeições lácteas. Ora, se a pessoa tem intolerância à lactose ou mesmo à proteína do leite de vaca, não deve de todo ingerir produtos lácteos. O que é que isto vai causar? Muitas das vezes a obstipação. Por isso é que é importante fazer este teste, não é? Exatamente. E deste lado? Como alternativa, o que é que nós temos? Temos um produto que é um leite vegetal, existem N alternativas no mercado, neste momento o leite, este que aqui está é de soja, mas pode ser leite de arroz, pode ser leite de aveia, pode ser leite de espelta, pode ser leite de amêndoa, que é bom para as pessoas que têm problemas de estômago, ou seja, há uma quantidade infinita nos supermercados biológicos à nossa disposição. Como alternativa o que é ótimo? Como alternativa, exatamente. E eu gosto muito destas bolachinhas. Essas bolachinhas. Essas são de milho. Como o meu teste, como? Essas são de milho. São ótimas, como o meu teste ainda não temos resultado, vou comendo. Pode comer, exatamente. Exatamente, essas são parecidas com pipocas. São tão boas, eu sei. São boas. Portanto, estas bolachas, isto são tudo exemplos de produtos que não têm trigo na composição. E que são o quê? É o chamado pão alemão, que está aqui, que é delicioso quando é torrado. Há pessoas que o comem muitíssimo bem. Não têm trigo na composição, portanto é excelente. Temos o chamado pão sueco, que no fundo são tostas, que são ótimas também para as pessoas que têm intolerância ao fermento de padeiro, o que é muito comum também. Lá está, fermento, tudo quanto é produtos que causa fermentação a nível do intestino. Muitas das vezes o pão também provoca, não só pela questão da farinha de trigo, mas também pelo fermento, provoca a tal flatulência, a tal obstipação, o tal mal-estar, o tal edema abdominal. Mas podem também provocar intolerância, estes... Também podem. Também podem. Eu posso ter pessoas que são intolerantes ao centeio. Por exemplo, ali temos os flocos, aqui temos os flocos de centeio. São uma boa alternativa para um pequeno almoço de uma pessoa que tenha intolerância ao trigo. Mas, por exemplo, aqui temos o farelo da veia e há muitas pessoas também intolerantes à veia. Daí, lá está. Daí a necessidade da pessoa fazer o teste e saber, para saber exatamente o que é que deve comer e o que é que deve evitar. Depois, o esparguete, salientar que todas as massas têm trigo na composição. Portanto, eu trouxe o esparguete porque é o mais emblemático em termos de massas. Mas depois, mais uma vez, os supermercados biológicos têm 60 alternativas. Este é de quinoa. Hã? Tem quinoa. É de quinoa, portanto não tem trigo na composição. Também há massa de arroz, que é uma coisa estranha, mas existe. Aliás, eu trouxe aqui um bocadinho de arroz porque é uma boa alternativa aos produtos que também não têm trigo. O arroz não tem trigo. Então, Paula, vou sugerir-lhe uma coisa. Agora que já apresentámos alguns dos alimentos, vamos ali ao Hugo saber se ele tem a intolerância a algum alimento e nós voltamos ali à conversa a ver se a maquineta já me dá o teste. Está bem. Já me dá o teste ao resultado. O resultado, sim. Porque há bocado ali não sabe como é que eu rebentei com... É a energia do João que rebente com a maquineta. Hugo, mostra lá então aí umas fotos, faz favor. Olha, eu acho que sou alérgico a uma coisa, ó João, a cianeto. Acho que tenho quase a certeza absoluta que sou alérgico a sim. O Tony Rezendes enviou-nos uma foto que diz, hoje é o dia da família no Canadá. Esta é a minha família, Cambridge, Ontario, Canadá. Um grande abraço para todos. Ora, aqui está a família. Rezendes. A Sara Figueiredo diz, esta foto de mim com os meus pais, se então puder passe a mensagem, se eu me gostei do vosso programa e adoro os apresentadores desde pequenina. Não digo isto para fazerem o meu pedido, estou a ser sincera. Não acredito, Sara. Não acredito. Isto é só graxa, não é? É só graxa para eu mostrar a foto. Mas ora, aqui está. A Sara e os pais. E o pai da Sara que tem um belo de um bigode. Muitos parabéns. E para já é isto, João. Está bem, está bem. Nós agora estamos a tentar fazer o... São muitas das pessoas que se preocupam com estas questões, Paula. São, são bastantes. Vão muitas pessoas à sua clínica. Vão muitas pessoas à Icare, quando estão desconfiadas, de que alguma coisa da normal se passa com a sua alimentação. Muitas das pessoas, como eu referi há pouco, procuram esta solução como uma última solução às dietas que praticaram a vida toda. Portanto, as chamadas dietas de oio, em que, de facto, as pessoas perderam alguma coisa, mas não foi o suficiente. Mas a maioria das pessoas procura por causa dos tais problemas digestivos. Portanto, não conseguem perceber, sentem que realmente há alguma coisa que não corre bem, mas não conseguem associar exatamente pelo tempo que nós demoramos a ter essa resposta. Quem quiser marcar é só ir à clínica. Onde é que fica a clínica? A clínica fica em Sete Rios, sim. Nas Twin Towers mesmo, em Lisboa. A clínica I Care. A clínica I Care. Existe algum tipo de medidas de prevenção? Quando as pessoas não sabem o que é que são intolerantes, é muito difícil. Depois de fazerem o teste, o que é que nós aconselhamos? Retiramos os alimentos a que as pessoas são intolerantes, ou pelo menos reduzimos bastante o seu consumo, mas o ideal é realmente retirar, ou então suplementamos as pessoas com enzimas digestivas. Porque era isto que eu estava a explicar há pouco. Imaginemos, por exemplo, o leite. Porquê que a pessoa é intolerante à lactose? Porque não tem uma enzima que é a lactase. Ora, se eu for suplementada em lactase, eu consigo beber leite e consigo processar bem a lactose. Deixo de ter essa reação adversa. Portanto, não vale a pena as pessoas, enfim, terem receio de fazer o teste e pensarem assim, agora eu vou fazer o teste e vou deixar de comer as pipocas. Pronto, que o João está cheio de medo, não é? Não, que não come muito. Não vale a pena, porque de facto existem estais enzimas digestivas que podem ajudar se a pessoa diminuir um bocadinho o consumo do alimento, mas não tem que deixar completamente. Por exemplo, os diabéticos podem fazer este teste? Podem, podem e devem. Este teste só não está aconselhado a grávidas e pessoas que tenham pacemaker. São as únicas duas contraindicações. Ah, eu não tenho. Tenho Facebook, agora a Facebook não tem. Entretanto, enquanto fazemos o teste... Já estamos a terminar. A Paula trouxe aí um exemplo de um diagnóstico. Exatamente, trouxe de uma paciente que melhorou bastante, eu não sei se já está a passar, melhorou bastante... Mas como é que se está a passar comigo? Está aqui o gráfico, Paula, se quiser comentar. Ah, exato. Ora bem, o gráfico tem 32 grupos de alimentos, como eu estava a dizer, e todos os grupos que estão assinalados a vermelho são de facto os grupos, os alimentos que a senhora deve retirar ou que retirou naquela altura de imediato da sua dieta. E temos ali uns grupos muito típicos. Temos os produtos lácteos, aliás, se repararmos, é o vermelho que está mais abaixo, tem lá o final do copo de leite. E depois temos as tais farinhas, o grupo das farinhas. Portanto, ela também tinha intolerância à farinha de trigo. Ou seja, tivemos que retirar o pão, tivemos que retirar as tostas, tudo quanto tinha farinha de trigo, e irmos para aquelas soluções alternativas que eu mostrei. Depois também tinha ali alguma intolerância às bebidas alcoólicas. Tem a ver com o processo de alimentação. O nosso organizador tinha acabado de falar nisso. Aqui ao meu ouvido. Depois tens de fazer, Pedro, saber se és intolerante ao whisky. As bebidas alcoólicas. Tu não bebes. Estamos a terminar. Estamos a terminar. Exatamente. Já revelaremos o resultado para já. Desafia as pessoas a fazer o teste? Sim. A irem à clínica Icare, procurar este teste, sobretudo se tiverem problemas a nível digestivo e dificuldade em emagrecer. E sobretudo as senhoras que têm muita celulite e que não se conseguem ver livre dela. Isto é muito caro fazer este teste, Paula? Não, não é. É muito mais barato que a análise que é feita ao sangue, e que até há bem pouco tempo era a única solução que havia. Muito mais barato. Eu diria que qualquer pessoa neste momento pode fazer este teste. Aliás, nós neste momento até temos um valor um bocadinho mais baixo, uma campanha promocional que estamos a fazer. Aos telespectadores, basta ligarem-nos e dizerem-nos se estiveram a assistir ao programa e nós fazemos uma atenção. Portanto, é uma questão de aproveitarem. Oh, Paula, muito obrigado. Nada, João. Muito obrigado. Então, quero-me agradecer. Daqui a pouco já vou ficar a saber então. Sim, sim, sim. Agora funcionou. Agora funcionou. Vamos ser. Muito bem, Paula. Paula, muito obrigado. Nada. E felicidades. Muito obrigada. Felicidades para o programa. Muito obrigado. Paula... Paula Rodrigues. É o Rodrigues, não é? É Paulo Henrique. Paula Henrique, doutora Paula Henrique. Se for à clínica I Care e disser que estivemos a ver a Praça da Alegria, tem um descontinho. Entretanto, voltamos a Santa Marida-feira, onde está Hélder Reis. Meu caro João, eu continuo aqui nesta belíssima instituição que quer promover a qualidade de vida dos 8 aos 80. E esta valência...